Família, tríplice, grondosa e medo Bola e tinta, mas não vão conseguir me intimidar Tamo no jogo pra ganhar, pode pá, tem que ter pra trocar Certo pelo certo, na caminhada, humildade e respeito aos meus Eu não vejo bicho com nada, só abaixo a cabeça pra falar com Deus Sou piveste bravo, o mais bravo da cena Nos atrasa lá, do fã encubado, nós somos o problema O mundo tá sem freio, mas a gente sabe onde quer chegar Sai da frente que a gente atropela, malandro, não espera tempo em chegar Grandão, sem medo, se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo, se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo, se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo, se caminhar pra cima é daquele jeito Valador, respeita meu corre, tamo na pista, a mais de 100 Hoje você acordou mal, só em saber que com nós tá tudo bem Com a minha família tá tudo bem, com os meus serão tá tudo bem Cuidado a minha vida e eu tô preocupado, é, com as notas de 100 Liga pro Rafa, diz que hoje tem piaça, então brota geral O respeito merece muito mais que isso E falador passa mal, meu bonde é pesado, meu nome é trabalho E isso não te faz bem, Deus ajuda quem vive na luta E esse ditado não te convém Grandão, sem medo, grandão, sem medo Se caminhar pra cima é daquele jeito Um brinde a vida Tô nem aí pros barrancos Meu bonde tá na pista Eu nunca me diverti tanto Ligado nas matilhas Os olhos rodo que tem por aí pra nós é ficha E se rançar na minha trilha Cê vai sentir o poder da nossa família É tanto, tanto, tanto trampo que Nem sei se sei que eu não me canso Chegando tarde e te saindo cedo Essa é provado o nosso avanço Tô com minha família Tô com minha família Junto com os chegados Um brinde a vida Joga em seus corpos pro alto Grandão, sem medo Grandão, sem medo Se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo Grandão, sem medo Se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo Grandão, sem medo Se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo Grandão, sem medo Se caminhar pra cima é daquele jeito Grandão, sem medo Foi minha tríplice Que não, sem medo Que não, sem medo Que não, sem medo